Todo mundo, eu vou conseguir! 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 Mas agora a coragem que temos no coração Parece medo da morte, mas não era então Tenho medo de me dizer que eu quero tanto Tenho medo e eu sei porquê Estamos te esperando Quem é o inimigo? Quem é você? 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 Nos dependemos tanto, tanto sem saber Por que? Por que? Lutar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem vai saber o que você sentiu? Quem vai saber o que você pensou? Quem vai dizer agora o que eu não fiz? Vou explicar pra você o que eu fiz Somos soldados E o que eu fiz agora? E a gente não queria lutar 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 A CIDADE NO BRASIL